Boa tarde, peregrinos! Nossa missão ainda não terminou, falta a nossa última etapa, que esses dias até completamos com 7 quilômetros da Praia do Guicho até o centro de Cascais. E hoje vamos aqui para encerrar a nossa peregrinação, jogando as nossas conchas ao mar, que é um dos círculos do capítulo de casa. E a Pérez vai contar um pouquinho de que a gente significa. Oiê, essa é a minha concha. A concha significa proteção e... São todos os peregrinos que costumam usar a concha, ou a marcada na mochila, ou presa num cordão no peito. A nossa, a Monique vai contar a história agora, como a gente está assistindo. Estávamos quase chegando a padrão e fomos até uma ponte, encheram um pouco as garrafas e lavaram um pouco o rosto para refrescar o caído. Eu encontrei no fundo dessa ponte, né? Tem duas conchas diferentes de peregrinação. Foi um ato. Bom, uma das lendas é que teve uma vez que um cavaleiro estava fazendo a peregrinação até acessar tudo dela e ele foi ficado por uma cobra. Bom, o que ele fez? Ele saiu correndo com o cavalo dele em direção ao mar. E aí, se jogou na água e se viu para Santiago. O que aconteceu? Ele emergiu perto de ponta. Então, assim, tem um ciclo muito forte do caminho e tem vários significados, né? E o principal, depois que você volta do caminho, você tem que devolver ela para o mar para agradecer toda a proteção e também ajudar você a espalhar todo o seu conhecimento. Eu vou depois ver a minha agora. Vai, Monique, a sua vez. Vamos lá, espalhar todo o nosso conhecimento. Missão cumprida, amiga. Bora fazer um namastê.